Eu quero agradecer a doutora Chieta, a doutora Chieta que está aqui presente a gente, agradecer ao secretário de obras, agradecer ao secretário de agricultura, agradecer ao vice-prefeito, no nome do vereador Zé Ivan, eu agradeço a todos os vereadores que estão aqui presentes, viu? Porque se pode agradecer, viu? E agradecer também, pessoal, a esse pessoal tão maravilhoso que está aqui, no centro Antoneco, viu? E eu quero falar para vocês que a gente está aqui presente para receber essas duas máquinas aqui, que é esse trator e essa ciladeira aqui. Isso daqui é um benefício, um benefício dos agricultores aqui, que o doutor Chieta está trazendo aqui para a gente, viu? E agradecer também esse calçamento tão maravilhoso aqui, que hoje está sendo inaugurado aqui, que através do Zé Ivan, do doutor Chieta e do vereador, a gente trouxemos esse calçamento para aqui. E eu muito obrigado a eles, e no nome da nossa comunidade eu agradeço muito, viu? No nome do pessoal da nossa comunidade eu agradeço muito, a doutor Chieta, o Zé Ivan e os outros vereadores. Eu agradeço também o abastecimento de água que aí a gente tem, aí nas torneiras do pessoal, 30 casas que tem água, a doutora d'água, que nós pegamos e trouxemos também para aqui. Agradeço também a doutor Chieta e o Zé Ivan, e o vereador também, tudo está sendo presente, tudo está sendo agradecido pela nossa comunidade, no nome da nossa comunidade, essas pessoas todas. Viu, pessoal? Então, pessoal, o seguinte é isso, graças a Deus, aqui a gente estamos muito felizes, nós estamos muito felizes, por quê? Porque a gente está recebendo esses presentes, tão maravilhosos aqui, pessoal. Outra coisa também, a gente agradece também, as festinhas aqui que sempre a gente faz aqui, com apoio do padre, com a atividade de Odete, e o prefeito Zé Ivan, que chega, sempre está aqui presente a nós também. Viu? Todo ano a gente tem essas festinhas aqui, pessoal. Eu agradeço também, pessoal, a população daqui, e sempre nós, todos os meses, a gente está junto para discutir e pedir as coisas. Pedir as coisas que a gente está pegando, discutindo na comunidade, na associação, sempre a gente tem o pé da gente pegar e procurar esse vereador, o nome do Zé Ivan, esse vereador, e os outros, para vir para ele pegar e pedir, trazer. E, sem esquecer, ele pedia a Doutor Chieta também para trazer essas coisas para cá também, viu, pessoal? Pessoal, minhas palavras são essas, muito obrigado, e Deus é nosso Senhor que acompanha tudo. Palavras de Zé de Coca falando em nome dos moradores da associação do Antônico. Convidamos também para a composição da mesa presidentes e associações aqui presentes, Reginaldo, Romildo e Rato Branco. Convidamos também, foi Zé Ivan, viu? Convidamos o ex-vice-prefeito de Carnaíba, Geovane Adriano, lá de Novo Pernambuco, também para a composição da mesa. Por favor, Geovane. Neste momento, vamos ouvir as palavras de mais uma moradora da comunidade para falar dessas ações que estão chegando. Vamos aplaudir Vilma Amador. Gente, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer imensamente em nome do prefeito Anchieta Patriota e toda a sua equipe que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho no município de Carnaíba. É um prefeito que não promete, que realmente cumpre com todas as obrigações e não é à toa que é referência para outros municípios a qual conversamos com muitas pessoas. Então, tenha uma boa tarde e que Deus abençoe. Daqui a pouco, nós vamos ouvir as palavras do prefeito Anchieta Patriota falando de mais conquistas para a população Carnaibana. Neste momento, vamos ouvir as palavras de Cidinha Barbosa. Aplausos para ela. Boa tarde a todos que estão presentes. Boa tarde, prefeita Anchieta, aos vereadores e ao vice-quixar que estão aqui presentes também. Representando a comunidade católica daqui do sítio Antônico, eu quero agradecer a Doutora Anchieta, ao vereador José Ivan, pelo requerimento feito para conseguir, através dele, este calçamento aqui para que a gente pudesse realizar uma festa cada vez melhor. E, quando foi feito, eu lembro que o padre Luizinho disse que coisa maravilhosa, realmente, porque a nossa festa já era muito boa, desde o primeiro ano, com todo o sacrifício, era tudo terra, grama, e a gente tinha que estar arrancando, mas agora, graças a Deus, a gente tem um pátio que a gente pode oferecer o que a gente tem de melhor enquanto comunidade católica do sítio Antônico. E eu quero agradecer não somente pelo calçamento que foi feito, mas também pelos benefícios que estão trazendo para a nossa comunidade, né? Com certeza, eu não sou agricultora, mas sou filho de agricultora e sei que essas coisas vêm beneficiar o agricultor aqui na comunidade do sítio Antônico. E quero aproveitar, se o senhor me permitir, do sítio, já conversei com o José Ivan, tem outras coisas que precisam ser feitas aqui em nossa comunidade também, como alguns pedacinhos de estrada que dificultam muito na época da festa que é a chegada dos transportes aqui. então assim, como eu sou muito pidona, vou aproveitar o momento, né? Aproveitando para agradecer, mas também já para pedir, porque assim, o calçamento é excelente, mas a chegada ainda é muito, dificulta muito, assim, a chegada dos carros para a gente estacionar e tudo mais. Então assim, mais na frente, se vocês puderem realizar isso, vai ficar melhor ainda e a gente só tem cada vez mais a agradecer a todos vocês. Muito obrigada. Palavras desse dia Barbosa, governo popular se faz com um trabalho com seriedade e com muita dedicação. E é assim que a gestão achieta patriota vem trabalhando e transformando a nossa carnaíba. Ele tem ajudado achieta na Câmara Municipal aprovando projetos e requerimentos e interesses da população. Vamos ouvir as palavras do vereador Antônio Venâncio. Aplausos para ele. Boa tarde a todos e a todas que presentam. Eu salto o prefeito da Cheta Padreosa, o vice de Mocinha e o nome de Tiago Arruda eu salto todos os secretários municipais. E o nome de Rato Branco eu salto todos os presidentes da associação da nossa região e da nossa comunidade. Gente, existe um presente muito importante para a agricultura que é um trator quando o prefeito Zé Ivan aprendeu esse equipamento lá nós estivemos prontos foi Zé Ivan na nossa bancada a gente defende essa conquista pessoal daqui e pedido do prefeito nós aprovem esse equipamento na época não faz muito tempo não acho que vai fazer um ano que a alma já está chegando aqui graças a Deus eu quero parabenizar todos os agricultores aqui da região que vai ser muito beneficiados e use bem usados com cuidado e isso é um equipamento que foi conseguido por recurso próprio da prefeitura e a gente tem que zelar no lugar que não é fácil conseguir um trator desse para a comunidade você está parabéns nosso vereador em nome do presidente Batista Carlão está aqui presente e Zaquele nossa companheira daquela câmara e o Alex Mendes está aqui presente nós falamos a cara do prefeito naquela câmara e estamos prontos para defender os interesses do povo chegou lá em benefício do povo nós estamos contra ao contrário de alguém aqui no passado que chegava lá para votar contra o povo nós não temos essa coragem para isso não nós estamos prontos para aprovar o que for de benefício para o povo e todos tem uma boa tarde e muito obrigado palavras do vereador Antônio Venâncio o mesmo governo que entrega obra de calçamento e abastecimento d'água para várias famílias aqui da comunidade e está entregando o trator em siladeira é o mesmo governo que paga os salários dos servidores em dia que recupera estradas da zona rural que asfalta as ruas de Carnaíba é este governo que tem trabalhado para transformar para melhor nossa Carnaíba vamos ouvir as palavras do presidente da câmara de vereadores do município de Carnaíba Cícero Batista aplausos para ele boa tarde a todos boa tarde a todas quero saudar o prefeito Anchieta Patriota vice-prefeito Júnior em nome do secretário Tiago Arruda o popular baré quero saudar todos os secretários presentes quero em nome de Reginaldo saudar todos os presidentes e associações que aqui se encontram em nome de Joãozinho saudar toda a equipe que trabalha na Secretaria de Infraestrutura do município e não poderia deixar de saudar os nossos companheiros os nossos colegas parlamentares do município de Carnaíba companheiros Zé Ivan companheiro Antônio Benâncio companheiro Alex Mendes nosso presidente futuro presidente já eleito para assumir a partir de 1º de janeiro de 2023 se Deus permitir que tudo dê certo como foi programado a partir de 1º de janeiro de 2023 o novo presidente da casa do poder legislativo já eleito o companheiro Alex Mendes e hoje vice-presidente daquela casa minha querida vereadora a popular bebê gente muito boa tenho a honra de dizer em todos os cantos muito bom trabalhar com a Zaquele a única mulher no poder legislativo mas nos dá um prazer imenso de ter ela como companheira naquela casa amiga sempre nos ajudando muito e o venho da lancha como chamo o companheiro calando que é uma pessoa muito de casa com a gente quero aproveitar a oportunidade e mandar meu abraço aqui ao vice-prefeito Giovanna Adriano o ex-vice-prefeito Giovanna Adriano e ao nosso companheiro o aluno mais velho do nosso município de Canaíba seu Apolônio gente finíssima finíssima enfim todos e todas sinta-se abraçado companheiros companheiras nessa tarde de sexta-feira é um prazer imenso poder estar aqui presente o Cidio Antônio aonde eu sou filho de Bitiranga me sinto honrado em dizer em tudo recanto do mundo que sou filho de Bitiranga também apesar que moro em um sítio por nome de Ajo Fundo muito conhecido e sou bitiranguense de coração de corpo e alto certo quero saudar aqui a companheira Cidinha e todos aqueles que me antecederam né pra não esquecer e Bitiranga que tem nos dado a honra de mostrar que escolhe sempre o caminho do bem o caminho do futuro de nossa Canaíba e Bitiranga nosso distrito que praticamente traz a possibilidade de nós termos no nosso município uma participação dos outros lugares que ajudaram mas deu a oportunidade nós temos a honra de ter a Chieta Patriota pela quarta vez governando nosso município isso é um Ancarnaíba isso é um Bitiranga isso é um povo unido pelo que tem futuro para o nosso município é um povo unido para defender as causas mais justas e necessárias de todos os carnaíbanos eu espero que essa unidade continue eu espero que todos que estão me ouvindo aqueles que não estiverem aqui para nos ouvir transmitam o quanto é importante a unidade do nosso distrito de Bitiranga do nosso povo de Canaíba por termos uma pessoa com a responsabilidade administrativa do tamanho de Anchieta Patriota como prefeito não é fácil governar nenhum município imagina o nosso município que fica a 400 quilômetros de uma capital num sertão sofrido com dificuldade com pouco recurso para transformar em muitas coisas eu costumo dizer que Anchieta aprendeu a transformar o pouco no muito e assim que um gestor que tem responsabilidade com o seu povo precisa fazer se você se preocupar aonde tiver a possibilidade de economizar o recurso de comprar uma pedra para formar o calçamento na frente da igreja do Otônico economizar fazer as obrigações cumprir com seus deveres mas economizando e fazendo com que o recurso que é do povo o dinheiro do povo o recurso público seja bem administrado e Anchieta não conseguiu simplesmente construir as obras de cal e cimento e pedra ele conseguiu construir o desenvolvimento do nosso município nós sabemos da nossa educação dentro do nosso município que é um destaque não só no estado de Pernambuco não só no Pagéu mas no nosso Brasil podemos dizer isso isso é importante abrir a mente de cada um transfira uma mensagem de amizade de respeito e consideração precisa abrir a mente porque o projeto de Anchieta Patriota como gestor do município não é um projeto de bem simples para ele não é de bem próprio mas é um projeto de bem coletivo para a construção de uma carne